Olá galera, aqui é a Helve e fazemos um game assustador para vocês. Gente, nesse novo game, nós temos aí, como vocês podem ver, Islendrina ainda não apareceu, mas vai aparecer, Bebê da Islendrina, Islendrina Mom, que é a Angelina Aranha, e Granny, olha lá, olha lá, o susto, o susto. Galera, tá a família completa, então já vou deixando de palavra secreta, completa, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem completa, vou ganhar o belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comento completa? Vale mentirão, hein? Bora para o game, povo ovo. Esse game é um game fan-made incrível, criado pelo Poet Place. E a gente já trouxe duas... Ui, muizinha! Eu tô ouvindo, Bebê. Eu tô ouvindo, Bebê! A gente já trouxe duas vezes aqui no canal, gente, mas... A situação não tá boa. O que a gente descobriu? Que a Angelina Aranha, ela é libertada quando a gente libera a Angelina Humana. Pelo menos foi o que parece, ok? Como libera a Angelina Humana? Com o livro da Islendrina. A gente não descobriu, na verdade, muita coisa, ainda que não. Mas a gente tá caminhando pra descobrir. E vamos ver se é hoje que a gente consegue vencer esse game. Esse game é muito topzera. Game fan-made. Novo, meu povo. Ó, agora eu vou pegar aqui essa serra. Até agora, o que a gente sabe é isso. Vamos ver se tem alguém aqui. Eu tô com medo, porque eu tô ouvindo, Bebê da Islendrina. Eu não tô vendo. Mas eu tô ouvindo. E eu sei que isso vai aqui. E a gente vai pegar agora a chave azul. Ok. Eu tô muito nervosa. Deixa eu parar aqui pra pensar. Dropa, lasqueira. Renatinha, eu quero baixar isso, por favor. Que game top que tem todo mundo, toda a família da Granny. Quase toda, né? Como é que eu faço pra baixar? Vamos ver se tem alguém aqui. Parece que não. Ah! Meu pai do céu. É só uma vida, tá, gente? Mas a gente vai jogar de novo. Gente, a única forma de baixar esse game, ele não tá na Play Store, tá? É muito importante dizer isso. Você tem que ir no canal do criador. E lá vai ter o link pra download. Ah, como é que eu faço pra ir no canal do criador? Gente, sempre fala aqui. O canal do criador vai estar na descrição do meu game. Inclusive, vai estar na descrição do meu game e meu outro canal. Nós temos dois canais de game. Então, não perca tempo. Se inscreva nos dois canais para ter todos... Ah, moizinha. Moizinha, moizinha. Olha o barulho do bebê. Olha o barulho. Agacha, ô, sua trouxa. Ok. Vamos ver se tem alguém aqui. Parece que não. Ó, gente. Esse início... A gente já meio que decorou como é que faz, ok? Você vai pra esquerda. Pega a crowbar. Vem pra direita. Pega a serra. E aí, da serra, né? Tu vai lá pra aquele lugar que eu fui. Gente, na serra, a gente tem o livro. Ok? Eu vou mostrar depois pra vocês. Pera aí. A Granny tá ali, ó. A única coisa que eu ainda não sei direito é se a Granny... Se ela ouve os barulhos que a gente faz, né? Eu não sei. Ó, essa música... Canto muito. Quer dizer que a Granny tá perto. Então, vamos esperar a música passar? Vamos esperar a música passar. Eu acho que foi. Ok. Pelo menos eu acho. Beleza, 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 beleza. Aí a gente entra nesse cantinho. Ai, meu Deus. E dá de cara com o bebê. E dá de cara com o bebê. Gacha. Vamos esperar o bebê passar. Lá vem o bebê, ó. Lá vem o bebê. E, e... Lá vem o bebê. Ó, e esse barulho, gente, que fica assim, ó. Parece que tá morrendo. Parece meu cachorro depois de passar um dia inteiro no parque. É o bebê da Eslendrina. O meu cachorro, ele fica muito ofegante, gente. Vamos lá. Eu tô comparando o meu cachorro com o bebê da Eslendrina. Coitado do meu cachorro. Coitado. Tem nada a ver. Meu cachorro é muito mais fofo. Vamos lá, meu povo. Vou dropar aqui. Não preciso mais disso. Cadê a chave azul? Como vocês viram, não tem presets diferentes. Então, não tem muito erro. Ai! Tem muito erro sim, gente. Meu paizinho do céuzinho. Eu não sei mais onde eu estou. Ok, abre aqui. Ok, eu vou entrar aqui, ó. Onde tem o livro. Tá vendo, galera? Então, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu já vou levar o livro. O problema é que quando eu já levo o livro, a gente solta a Angelina Humana. Vocês vão ver. Ó, a Granny tá ali, tá vendo? E aí a gente dá... Ó, eita, bebezinho da Eslendrina. Eita, que tá todo mundo junto. Olha lá, olha. Vem ele. Granny tá ali. Bebê foi pra lá. Nem sei pra onde vou. Porque eu ainda não decorei o caminho da gente chegar. Levanta! Meu Deus, não é aqui. O bebê tá ali, cara. Eu vou entrar aqui. Ok, ok. Eu não sei pra onde tô indo. Meu pai do céu. Agacha, agacha. Eu acho que é aqui. Eu acho que a gente chegou no lugar que eu queria chegar. Vamos ver. Ah! Sinceramente. Sinceramente. Vamos lá, vamos de novo. Eu ainda não decorei o caminho pra gente chegar onde fica a Eslendrina, a Angelina e presa. Ok? Mas vamos lá. Vamos devagar e sempre. Meu pai do céu, que tá demorando pra eu vencer. Demora, né? Eu sou uma pessoa lerda, gente. Então, quem aí também é lerdo? Toca aqui. Demora um pouco. Era pra onde? Olha lá. Eu já não lembro mais. Ah, meu pai do céu, Granny. Demora um pouco. Ah, meu pai do céu, bebê. Ah, meu pai do céu, Granny, bebê. Ah, meu Deus. Ele tá vindo muito rápido. Vocês estão ouvindo? Vai. Beleza, beleza. Peguei. Ah, eu tô achando que é bem aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver se eu vou dar de cara. Ai, mãezinha! Meu pai do céu, gente. Vamos lá. A gente tem tempo. Eu sou brasileira. Não desisto nunca. Tenho certeza que vocês querem ver mais. Então, bora lá. Eu ainda não me encontrei. Eu sou meio ruim. Quem é meio ruim pra decorar caminhos? Né? Tipo, ah... É... Eu, por exemplo. Olha o nível de lerdeza, né? Quando eu comecei a morar no meu condomínio, eu não consegui achar o meu bloco. Ai, só passa vergonha essa Renatinha. Então, às vezes, eu me perdia dentro do meu próprio condomínio, gente. Ai, meu pai do céu. Meu pai do céu. Essa respiração do bebê. Calma. A gente ainda vai jogar... Conta aí mais uns cinco minutos pra gente tentar. Vamos lá. O que que eu tenho que decorar aqui? Eu tenho que decorar aonde é que fica a Angelina Humana. Porque lá é a saída dessa casa, entendeu? Então, bora lá. Vamos ver se eu consigo achar aonde fica a Angelina Humana. Eu ainda tô gripada, hein, gente? Como vocês podem bem ver aí. Eita, será que vai vir? Vamos ver. Você vai virar ali. Virou ali. Virou ali. Beleza. Isso aí, bebê. Isso aí, bebezico. Ok. Eu não sei, mas deixa eu ver se é aqui. Vamos ver. Não, não é aqui. Eu quero ver se é aqui. A parte... Ó, beleza. Pronto. Decorei. Ai, então fácil assim, Renatinha. Fácil assim. Agora decorei como é que a gente chega aqui. Vamos ver o que que a gente precisa pra cá. Vamos ver. É o livro, né? A alavanca. Ok. Cutting Pliers. Beleza. Livro. Tudo bem. Vamos lá. Eu acho que eu decorei o caminho, galera. Ó, vamos lá. Eu decorei. Pronto. Eu acho que eu decorei. Vamos lá. E agora a gente vai pegar o livro. E eu vou voltar com o livro. Só pra ter a certeza que a gente decorou o caminho, beleza? Então, bora. Primeiro a gente vai pegar a serra pra poder pegar o livro. Certo? Certo. E aí, depois, eu vou voltar pra ter a certeza que a gente decorou o caminho do livro. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, galera. Ok. Ai, o bebê. Eu tenho que ir bem aqui pra lá. Vamos esperar ele passar. Eu tenho que ir aqui pro lado direito. Deixa eu ver se ele foi. Foi. Beleza. Vamos pegar o livro. E aí, eu vou tentar. Eu vou tentar achar o caminho de volta, beleza? Vamos lá. Eita. Eita. Ok. Vamos. Vamos, vamos. Pera, pera. Ok. Agora eu acho que eu me achei, hein, gente. Se a Granny não me pegar aqui... Não pegou. Ok. Eu vou conseguir pro livro, ó. Vocês vão ver. Agora a gente vai conseguir pro livro. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. É aqui, ó. Ah lá, ó. Já decorei o caminho do livro. Só que o que acontece, gente? Quando a gente põe aqui... Eu não sei se abre ali, ó. Mas olha o que acontece aqui. Tá vendo? Eslendrina. Eslendrina. Angeline. E a Angeline, ela começa a caminhar aqui, ó. E eu não sei se ela pega, gente. Será que ela solta alguma chave? Vamos ver. Eu tô achando que ela tem que soltar alguma chave, gente. Né? Pode ser que seja isso. Vamos ver. Eu não sei se ela vira Angeline Aranha. Eu sei que ela tá caminhando. Caminhando não. Se arrastando. E agora? Onde ela vai? Vamos seguir ela? Porque eu não sei o que é pra gente fazer. Eu acho que ela vai virar aranha. Ah lá, ela se arrastando tudo. Ah! O que aconteceu aqui, galera? Era que eu não entendi. A Eslendrina. O bebê da Eslendrina. Comeu a Angeline. Eita. Que agora eu fiquei muito curiosa. Onde a Angeline estava indo? O que o bebê da Eslendrina fez? Gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar pra um próximo game. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar o livro. Vamos pôr lá. E vamos tentar descobrir o que aconteceu ali. Porque eu acho que o bebê da Eslendrina. Eslendrina atacou a Angeline. Pegou a Angeline. E logo, logo a gente vai descobrir. Beleza? Num próximo game. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. E aí, me... 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 Obrigado.